E aí E aí Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra nós analisarmos O FIFA 22 No console, entre aspas, barato Da nova geração, né rapaziada Eu trago pra vocês o FIFA 22 no Xbox Series S Que eu falei que traria hoje, né rapaziada Eu falei que eu faria live, né cara E muitas pessoas pediram pra eu trazer aqui pro canal também Porque sim, muitas pessoas querem comprar o Xbox Series S Ou possuem, estão preocupados de ser uma versão muito inferior à do PS5, né cara E eu já vi algumas gameplays do PS5 no vídeo de hoje A gente vai analisar pra ver se realmente tem muita diferença Se é muito inferior ou quase nada Vamos ver nesse vídeo, né rapaziada Então desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo Já todos os seus tem aqui uma gameplay na antiga geração Jogando no PS4, compatível com o PC Então se você quiser ver, dá lá uma olhada no vídeo E se inscreve aqui no canal, mano Porque eu vou trazer muitas gameplays Muitos vídeos do tipo Muitos vídeos interessantes que sejam relacionados à e-football E também, Fifi, então se você curte os dois jogos ou algum deles Mano, se inscreve aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Eu tô nessa tela porque a gente vai iniciar o FIFA pela primeira vez Como vocês estão vendo, o jogo nem terminou de instalar ainda Mas sim, já dá pra gente cessar o jogo Fazer partida rápida Testar algumas equipes É o que a gente vai fazer hoje, né rapaziada É o que a gente vai fazer hoje E, mano, vamos nessa Iniciamos o FIFA, rapaziada Vamos ver o que que tem aqui, né mano Deixa eu ver Você tem menos de 10 horas restantes Se você não quiser usar a avaliação Verifique se ele está conectado Beleza, comece a avaliação Vamos nessa, rapaziada Vamos começar a nossa avaliação Se eu já tô começando no dia de hoje Porque no dia de ontem eu usei minha avaliação no PS4, né cara E hoje aqui estamos no Xbox Series S, né rapaziada Como vocês já viram pela tela de início Aqui estamos nós, né galera E vamos lá Vamos... Deixa eu só colocar aqui, cara Pra eu gravar Beleza, mano Vamos continuar Aqui nessa tela, né rapaziada Bom, mano Aqui temos duas opções, galera Boas vindas ao FIFA Você está prestes a descobrir os novos recursos Do FIFA Crie seu avatar Jogue sua primeira partida Ou experiente Beleza, vou botar aqui experiente Olha a cena de entrada, rapaziada Do FIFA Do Xbox Series S Eu não sei do PS5 É parecida, tá ligado Eu não vi antes Mas no PS4 Eu sei que não é assim, cara Vamos ver É a primeira vez vendo essa cena Que eu nem vi antes, rapaziada Nem sei o que é isso, mano Olha lá Olha o David Beckham, rapaziada Olha aí, mano É uma Lisa que está gritando Tá ligado Mano, da hora, hein rapaziada Deixa eu ver Aí, viu essa pessoa A Lisa está falando Combinamos de encontrar aqui Mano, acho que vai começar Do modo volta, rapaziada Acho que vai começar Direto do modo volta, mano Aí temos uma música, né, cara Que não vai poder sair no vídeo, né, mano Mas aí Você perdeu a hora Estou aqui embaixo Bom dia Estou chegando ao campo Eu acho que é o modo volta, né, galera Eu nem vi essa cena ainda Para vocês terem ideia Agora que a gente vai Meio que criar o nosso personagem Tá ligado Deixa eu ver aqui As coisas que a gente tem Pré-definidas, mano Deixa eu só Tirar aqui o volume da TV, né, cara Para não sair no microfone, mano Antes que eu esqueça, né, rapaziada Ó Aqui temos alguns personagens Pré-definidos, né, cara Vamos escolher, mano Mano, dá para ver que os gráficos Estão um pouco melhor, hein Agora Vocês estão igual do PS5 Aí, mano Aí eu já não sei, rapaziada Vamos escolher esse aqui mesmo E vamos continuar Não sei se vai dar A gente vai poder editar Agora vamos colocar 1,81 E vamos continuar Beleza, olha a hora Vamos lá, mano Tô chegando Vamos nessa, rapaziada Você está em caminho Que horas deve chegar? Mano, é uma nova história, tá ligado? É uma nova história Pelo que eu tô percebendo, mano Porque até então Era só uma história continuada De um do outro Agora é uma história nova, mano Na verdade, só quero ver O que vai acontecer Nesse início, tá ligado? Porque eu quero fazer Primeira partida Eu não quero já jogar O modo volta, cara Beleza, aqui a gente vai Selecionar a roupa Deixa eu ver a roupa As opções que a gente tem Ah, eu vou escolher Esse casaco aqui, cara Esse casaco azul, mano Mal posso esperar Para te conhecer É aquela Beatriz, né, cara Empresária lá Do Alex Hunter Tudo mais Vamos lá, mano Vamos continuar O que vai acontecer agora, né, mano Beleza Aí, ó David Beckham, cara Nada mais, nada bem Que o David Beckham, mano E nem reparou, tá ligado? Mano Nada demais, tá ligado? Vamos lá, cara E o que vocês acham Graficamente, rapaziada? O jogo tá legal Na opinião de vocês, mano Graficamente o jogo Tá bacana, cara Xbox Series S, velho Mano, aí, ó Estamos naquela tela Olha lá Mano, o que que tá mostrando Esse comando, tá ligado? Sendo que eu nem tô Pelo PC, velho Olha aí, ó Mano Da hora, hein, rapaziada Aí tem uma chance Que você vai vacilar Mano, ela tinha No modo volta do FIFA 21 Ai, rapaziada Acho que eu vou pular, mano Essa cena Porque aqui, aparentemente Já é Aquelas meio que cenas Pré-jogo, né, cara Antes de vocês começarem A jogar, mano Tá louco A gente vai ter a opção De jogar aqui mesmo, cara Deixa eu ver É corrida? Nossa, mano É uma mini corrida aqui, rapaziada Isso daqui é o que a gente Encontra já Quando entra no jogo Pela primeira vez, né, velho Nossa, mano Foi tipo só uma ceninha Tá ligado? Correr Três, quatro metros E já era, velho Aí, ó Essas cenas Mano Aí temos alguns pomos Beleza Pô, da hora, hein Essas cenas são legais Tá ligado? Essas cutscenes São bem boas, mano Mas agora Se eu não saíram com vocês, rapaziada Graficamente aqui Olhando, mano É Não sei Se teve tanta mudança não, cara Não sei se teve tanta mudança, mano Mas eu quero que vocês Deixem suas opiniões Será que tá inferior Ao do PS5, velho? Vamos lá, mano Só tem que seguir, cara Vamos ir indo aqui Correndo na reta Ah, mano Eu vou sair daqui, cara Na moral, mano Não dá pra gente sair, velho Porra, mano Vamos ir avançando Ver quanto tempo demora isso daqui Deixa eu ver Aí temos o garçom Beleza Ela fez o lançamento E a gente conseguiu dominar a bola, cara Aí Tá mandando bem O metrô é logo ali Dá tempo Se quiser se aquecer, melhor Deixa eu ver Tá, onde? Aqui Bora lá Vamos lá, mano Ainda tem essas cenas do modo volta Eu acho que eles fazem isso mais pra Tentar atrair as pessoas Pra jogar o modo volta Porque, querendo ou não O modo volta foi bem flopado, né, rapaziada Foi bem flopado, mano Deixa eu ver Ah, tá Tem que tocar nela Beleza A gente vai fazendo esses treinos, né, cara Esse ano eu vou dar mais uma chance Pro modo volta, hein Esse modo volta do FIFA 21 Eu não tinha nem fechado até então, né, cara Eu fechei em live com vocês Recentemente, mano Mas aí Esse ano eu vou dar uma chance Pro modo volta Eu vou ver se tá Bacana, tá ligado Isso daqui é o que a gente logo Mano, eu só não tô pulando, tá, rapaziada É o que eu tô mostrando pra vocês O que mostra na entrada do jogo Pela primeira vez Eu tô entrando no jogo pela primeira vez Já tô aqui, tá ligado E aí, ó Temos o nosso personagem Deixa eu ver Vamos nessa Sim Beleza, vamos lá Então vamos continuar Que tem mais coisa ainda Aí, algumas jogadoras, mano Tipo do PSG, tá ligado Aí, vamos nessa Entrar no metrô Mano, eu até agora Não entendi nada Do que tá acontecendo, velho Não entendi nada, mano Do que tá acontecendo Aí, agora foram encontrar A Beatriz, cara A empresária, mano Logo em frente Mano, eu não sei se é Dentro do estádio Do Parque dos Príncipes Mas ali, ó Tem alguns jogadores entrando O ônibus do Paris Saint-Germain Da hora, cara Olha aí Mano, tchau O Keylor Navas ali O de Maria Porra, da hora, hein, rapaziada Agora, vamos ver o que ela vai dizer Deixa eu ver Senhora Vila Nova Pelo jeito, não vai precisar se aquecer Foi mal o trânsito A gente meio que vai fazer um teste, tá ligado No PSG, mano Beleza, ainda estamos no horário Tudo bem? Vamos entrar Tem um uniforme pra você no vestiário Quando se arrumar, me encontrem no túnel Mano, será que vai ser tipo Um jogo com os jogadores do PSG, cara Porra, assim do nada, tá ligado Deixa eu ver A foto que a gente pediu Chegou agora Ah, foi mal Tá, nome, nacionalidade O que está faltando aí Beleza Agora a gente vai colocar as nossas Informações, né, galera Agora a gente vai colocar as nossas informações Mano, deixa eu colocar aqui Preencher rapidão Pra não Demorar Ok, pronto Vamos Completar aqui Essas informações do nosso personagem Que pelo que eu tô vendo Começa do zero, tá ligado E vamos nessa, mano Alternativo Avançar Olha aí, rapaziada Essa ceninha bem bacana, cara Do treinamento do PSG E a gente vai entrando No mesmo lugar que o Messi entrou Pra ser apresentado, né, velho Acho que vai ter meio Tipo um mini-jogo treino Mano, bacana, hein, cara Deixa eu ver Com licença Hum, vamos ver Agora pelo menos Você tá parecendo um profissional É, mais ou menos, né, cara Valeu Acho que eu organizaria tudo isso Pra qualquer pessoa Meu trabalho é achar craques Antes de todo mundo Aí eu te enri Enri novamente Esse meu amigo Me disse que você joga Vale a pena conferir Então vamos lá, né, cara Mano, é foda Porque o jogo te obriga A jogar isso, tá ligado O jogo te obriga, mano Te joga aqui E você não tem opção, cara Beleza Aí, ó Mano, ele ficou surpreso Com o Tien Rien Rie E vamos lá, cara Mano, esse daqui é Mano, será que vai funcionar Esse modo volta esse ano, mano Meu amor, mano Nem vi nada sobre isso É um estádio excelente Claro que isso muda Jogar com 50 mil pessoas No estádio contra o PSG É, eu imagino Senhora Vila Nova Disse que você tem habilidade Então eu trouxe alguns amigos Pra você mostrar Aí, ó Mbappé Mano, os gráficos estão melhores Hein, rapaziada Aí, ó Olha essa imagem do Mbappé, cara Bem bonita, hein Visualmente É claro que eu acho que No YouTube A qualidade não vai ficar tão boa Tá ligado Mas, é claro Como eu falo pra vocês, mano O console é um pouco mais barato Mas, no geral, mano É a mesma coisa Do que o PS5, tá, rapaziada Só perde um pouco graficamente, mano Só perde um pouco graficamente, cara Olha aí Então vamos jogar Vamos nessa, mano Deixa eu ver, mano Como é que funciona Essa captura aqui Hum Tá, deixa eu apertar aqui Pra eu Tá, beleza Joga aqui Beleza É só isso, cara Ó, a rede A rede tá legal, hein Rapaziada Puta, mano Na moral, cara Aí, rapaziada Mano Legal essas cenas Que apareceram até agora Só que eu vou pular Esse bagulho aqui, cara Não vou deixar no vídeo, mano Na moral, cara Mano Não quero fazer isso Pô, eu quero jogar o jogo, cara Chega, mano Bom, vamos lá Sair, mano Eu ia fazer e tal Mas eu não sabia que ia ser tão demorado assim, né, cara Não sabia que ia ser tão demorado como foi, mano Beleza Bem, vindo ao FIFA Aqui a gente vai jogar aquela história do FIFA Que eu jogo em breve, tá ligado Aqui é pra gente testar o jogo No Xbox Series, né, rapaziada Então vamos lá, mano Fazer um jogo logo Sem perder tempo, né, cara Finalmente, né, mano Depois daquela ladainha do Modo volta Agora aqui Estamos no modo partida, né, rapaziada Eu ia entrar aqui no modo volta Porque sei que não ia ser tão demorado Mas, mano Se continuar ali Vou até amanhã, cara E vamos lá, mano Eu vou fazer um jogo diferente Do vídeo que eu fiz ontem Então eu vou fazer Pra gente já ver um pouco Os outros times, cara Vamos de Deixa eu ver os times que tem aqui Que é o Atlético de Madrid Não joguei Eu vou jogar o Atlético de Madrid Contra o Borussia Vamos fazer esse confronto Que foi um confronto Que eu não fiz ainda, tá, rapaziada Olha lá, mano, os gráficos O que vocês estão achando, rapaziada Melhorou Ou não melhorou, mano Deixa aqui nos comentários A sua opinião, né, velho Vamos fazer logo essa partida Vou colocar aqui No lendário, né, mano Espero não passar vergonha E acho que é isso, cara Deixa eu ver O gerenciamento está atualizado Tem que estar, né, mano É o mínimo está atualizado Deixa eu ver Nem tem um Grisma ainda, cara É, mano Não tem um Grisma ainda, rapaziada Aí é foda, mano Escolheu esse time pensando Que teria o Grisma Então é isso, mano Ó, o Felipe está com o viral bem alto, cara Mano Nem sei como é que funciona Essa captura aqui, cara Direto do Xbox Mas eu só estou capturando do Xbox Caso o da parte da captura Fique travado, tá, rapaziada Para eu não perder a gameplay assim, mano Porque às vezes fica meio travado Ali o Haaland e o Savic, cara Mano, acho que está legal, hein, rapaziada E vamos lá para o jogo, mano Vamos jogar essa partida E vamos ver, mano Como é que está, né, rapaziada Aí, ó Aquelas cenas pré-jugo, mano Antes da bola rolar Aquelas cenas Não, na verdade não mostrou, né, mano Não mostrou Fui direto para a partida Mas sim Aqui tem todas as cenas da nova geração Tá, rapaziada Deixa eu ver se eles sentam com as crianças Aí, ó As crianças, mano Acompanhando os jogadores Aqui é a mesma coisa da nova geração Tá, rapaziada Lembrando, mano É só uma versão um pouco mais inferior Graficamente, tá Graficamente é uma versão um pouco mais inferior Mas no geral, galera Acho que é a mesma coisa da nova geração, mano Aí, ó Mano, é tudo parecido, tá ligado Mas os gráficos estão um pouco melhor Da versão de 21, tá, rapaziada Porque eu joguei bastante Nesse Xbox Series A versão 21 E os gráficos estão um pouco melhores, cara É, mano Não está muito uau, tá ligado Nem a versão do PS5 está muito uau Muito melhor, tá ligado Mas sim, mano Acho que a versão do PS5 Ainda assim se percebe superior, cara Acho que vai ficar Mais claro quando vocês verem Aquelas comparações lado a lado, né, cara Vamos avançar, mano Ali o Haaland Mano, da hora, hein, cara Mano, aqui estamos na tela de jogo Vamos ver principalmente a gameplay, cara Lembrando que é a minha primeira vez Jogando aqui para esse console Eu não joguei ainda Para o Xbox Series, tá, galera Eu ainda não testei esse jogo Para esse console, mano Então eu não sei como é que está, tá Olha aí, mano A movimentação está parecida Com o do PS4, hein, rapaziada Só que é claro Está melhor, mano Não tem como, mano A física da bola também Pelo que eu estou vendo Já está bem melhor Do que a gente tinha visto Principalmente no vídeo de ontem, né, rapaziada Então não tem nem como comparar, né Os dois consoles E vamos ver se a gente consegue fazer Mano, assim Está bem diferente do FIFA 21, tá, galera Agora, graficamente, não, mano Não está muito diferente Só que quando vocês veem Começam a ver Algumas comparações dos consoles Isso vocês percebem sem diferença Olha a bola na frente, cara Vamos tentar marcar o Malen Tá, mano Calma aí Deixa eu colocar para gravar de novo, cara Pô, é foda, mano Nem Configura Cheguei a configurar isso, tá ligado Mas aparentemente o bagulho Ficou o quê? Um minuto só Gravando Depois eu vou ver se eu consigo arrumar Isso daí, cara Vamos lá, mano A bola veio aqui Boa E passou, cara Passou, cara Me segurou O Juiz nem deu vantagem Agora, deixa eu ver A batida é a mesma coisa De falta Não mudou absolutamente nada, né, rapaziada Mano, só para vocês verem aí Se na opinião de vocês Está muito inferior A versão do PS5 Está bem parelha, cara Ou está bem parelha Na opinião de vocês, mano Na minha opinião está parecida Até porque o Hypermotion Também foi colocado aqui Nesse console Eu quero ver as redes, cara Mano, vou tentar fazer um gol Para ver a rede Se está bacana, cara Vamos rápido João Félix A marcação também Eu tive muita dificuldade Para marcar no PS4, cara Espero que aqui Eu também não tenha tanta dificuldade Assim, mano De marcação, né Botou para correr Boa Boa o quê, velho? O cara passou direto Da bola, mano Simplesmente passou Da bola, velho Olha a bola na frente Ah, caramba A marcação do FIFA Está foda, cara Vocês viram O cara passando batido, velho Só que a movimentação Dos goleiros Está um show, né, mano Só que a marcação Está perdida demais, cara O cara passando direto, velho Passando um batido, mano Vamos lá, tira Mano, a bola Não sei se passou do cara E tal Mas ali Eu tenho para ele tirar, velho Não sei o que Está acontecendo, cara A marcação está Diferente sim, rapaziada A marcação está Bem diferente, mano Olha, mano Vocês viram como o goleiro saiu De um jeito bem bacana, cara Agora vamos tentar O contra-ataque Ah, droga Esse jogo aqui Eu acho que eu vou perder, hein, mano Vamos, boa Os goleiros estão Bons, né, mano Porque aí eu tinha levantado Essa discussão Porque eu tinha trazido A gameplay lá para o PS4 A gameplay lá do PS4, rapaziada Os goleiros não estão Muito bons, não, velho Os goleiros não estão Muito bons no PS4, mano Agora aqui Eles estavam falando Que os goleiros Estavam ótimos, tá ligado Então, mano Se realmente Se concretizar O que eu estou vendo Até o momento É top, tá ligado Aí, eu tomei, mano Olha a rede, cara Vocês viram a movimentação Da rede que top, cara Mano, a rede melhorou demais, mano Acho que foi a coisa que mais Que mais melhorou De todo jogo Pelo menos graficamente, cara Vamos ver ali novamente No replay Olha aí, ó O Haaland Jogou no meio Mano, olha essa movimentação Da rede, mano Cara, a rede está outra coisa, velho Completamente diferente, mano Aí já dá até um realismo maior Na gameplay toda, cara Porque toda vez que sai o gol O gol fica até mais bonito Com a rede mais viva Deixa eu tentar Ver se consigo fazer alguma coisa, né, cara Essa versão aqui Está bem diferente de marcado Que é a versão do 21, mano Essa versão aqui do 22 Eu ainda não peguei o jeito No PS4 Ainda mais no X Olha isso, cara Porra, mano Os caras ainda estão muito burros, mano Isso, cara Mano, eu não peguei nenhum jeito A versão do PS4, tá ligado Eu ainda fiz algumas partidas E ainda mais que Essa é a minha primeira vez Jogando aqui essa versão Da nova geração, né, rapaziada Vamos tentar um contra-ataque Não Cara, está difícil esse jogo, mano Como eu falei para vocês No vídeo Na live Principalmente que eu fiz ontem, né, cara Mano, na minha opinião O jogo está muito mais cadenciado, cara Muito mais cadenciado, mano Boa, mano Mano, consegui fazer uma boa jogada ali Só que o goleiro saiu bem demais, cara Vamos tentar Ah, aqui eu já perdi o lance, cara Jogou aqui no João Félix Ó, mano A marcação do jogo está meio burra, hein, rapaziada Mano Mano, principalmente atacante, né, cara O cara, ele entrou em impedimento Sem nem Não fez nem sentido, cara Vamos, mano Deixa eu ver se eu consigo fazer algum gol Para a gente ver Mais uma vez a rede, cara Olha, o chute passou direto Para fora Mano, mas que bosta, velho Mano, que bosta essa gravação, velho Do Do Xbox, mano Eu acho que o bagulho grava há um minuto só, velho E acho que dá para mexer nas configurações, né, mano Porque eu não tinha nem testado essa gravação Não sei se a qualidade é boa ainda Eu nem vi, mano Nada sobre essa gravação Mas só estou gravando por causa do bug E a placa que às vezes buga, né, rapaziada Olha o Haaland, mano No detalhe, rapaziada Acho que no PS5 Pelo que eu vi Das cenas que eu vi Está um pouco melhor, cara Está um pouco melhor graficamente, hein Vamos lá Jogou aqui Boa Corta Vamos, vamos tentar fazer o gol Olha, está lá, mano Deixa eu tentar fazer uma comemoração, mano Olha o cabelo de João Félix Está bacana, cara Pelo que eu vi Até o cabelo dos jogadores criados Nesse FIFA 22 Teria a movimentação realista Pelo que eu vi Olha lá, do Llorente Do Llorente Estou vendo não mexer nada, cara Esse aí é foda, mano Porque aí Só no 21 Só alguns jogadores Tinha a movimentação realista No cabelo Só alguns, cara Porque a maioria Vocês botassem no replay Vocês nem reparavam Do João Félix ali Eu vi bem legal, cara Ali agora Do Llorente Eu não vi mexendo muito, não Mano Tem que colocar isso Para todos os jogadores, né, cara Não tem como Não sei se exclusividade De algum só Olha a bola na frente Bellingham Vamos tentar a marcação Vamos continuar Na marcação Do jogador Olha a bola na frente Tira Olha a bola sobrando Tomei Boa Defesaça Do Black, cara Pelo que eu estou vendo Os dois Aí, olha Essa cena também Que não tinha Que é nova, rapaziada Essas cena não foram colocadas Na antiga geração, né, cara Mas Aqui no Xbox Series S, cara Tá tudo, hein, mano Tá tudo, aparentemente, cara Olha aí A bola na área Sobe Boa, vamos Deixa eu colocar aqui novamente Mano Tem que ficar colocando isso Porque eu não posso correr o risco De perder a gameplay Tá ligado Vamos lá Isso Nem ficar travado, né, rapaziada Que às vezes fica com a qualidade Um pouco zoada também Da gravação da placa Vamos lá Tá jogada Mano, como eu falei pra vocês, rapaziada O jogo do PS5 desse É exatamente o mesmo jogo Tá ligado A única coisa que muda São os gráficos É a única coisa que muda, mano Mas na minha opinião Tá bem aceitável, cara Pra você que tá pensando Em comprar esse console Pra jogar o FIFA, cara Mano, vale a pena, hein Vale a pena, cara Pra jogar o FIFA e tal Se você quer economizar Não quer gastar tanto, cara Mano, eu recomendo, hein, rapaziada Eu recomendo bastante Vamos lá Agora vamos buscar um contra-ataque aqui Pra tentar virar o jogo Olha a bola na frente As movimentações estão bem melhores, hein, rapaziada Do 21, cara As movimentações estão muito shows, cara Mas é claro Mano, eu esperava um pouco mais Sinceramente, mano Principalmente desse Hypermotion Porque foi muito Expectativa que fizeram em cima deles E a única coisa que eu tô percebendo Muito diferente mesmo São os goleiros, cara Porque os goleiros eu achava Bem zoadinho no 21, cara Agora eles estão muito melhores, mano Muito melhores mesmo E não é pouca coisa Mano, vamos lá Ver o que a gente consegue fazer Faltou 19 minutos pra acabar o jogo Olha a bola na frente Isso, boa Jogou Ah, Suárez Que louco, mano Olha a bola na frente, mano Tomei Olha que defesa do Black, cara Que defesa do Black, cara Olha, mano É dois minutos, rapaziada Acabei de ver, mano É dois minutos Só que dá pra Capturar, velho Mano, é foda Eu vou aumentar esse tempo, cara Pra quando eu for fazer alguma gameplay Porque é foda, mano Olha lá Agora vai embolar pra área Boa, Black Vamos Isso Vamos tentar agora um contra-ataque Hermoso Hum, não chegou, cara Não chegou, mano Tem que tomar cuidado, mano Passou Isso Agora vamos tentar um contra-ataque Nesses minutos finais Pra ver se a gente consegue fazer o gol Só recapitulando, rapaziada O assunto do vídeo, mano Eu não acho que tá muito inferior Em comparação ao PS5, não, hein Eu acho que estão pau a pau Os dois consoles, hein, cara Agora se você percebeu algo diferente, mano Deixa aqui nos comentários Eu acho que as duas versões Estão bem parelhas, velho PS5 e Xbox Series S também Não está perdendo muito, não, mano Eu acho que vale a pena, cara Se você quer mudar pra nova geração E não quer gastar muito dinheiro, cara E curte um FIFA, mano Acho que vale a pena você investir, hein, cara Acho que vale a pena Porque o jogo tá bem divertido, mano O jogo tá bem divertido É o mesmo preço, né O jogo Você vai comprar o jogo a mesmo preço Do PS5 e do Series X, tá ligado Você vai pagar 340, que é o que ele tá custando Você pode encontrar mais barato Mas, mano Tá bem legal, rapaziada Sinceramente, mano Agora vamos tentar um contra-ataque Não, não deu certo, velho Agora é capaz de tomar o gol Nesse último minuto, velho Boa, mano Estilo lateral pra eles E antes que vocês estranhem Tá dando esses cortes Porque eu tô passando as cenas, tá, rapaziada Olha a batida por cima do gol, mano Acho que já era, hein, cara Olha aí os gráficos Olhando mais de perto o Brant Os gráficos estão melhores Em relação ao 21, mano Mas é claro Não tem aquela mudança absurda Absurda mesmo Mas, cara Pra você que quer comprar e tal Se divertir, mano Vale a pena, velho Vale a pena, mano Pra você que Quer ter uma versão parecida Com a do PS5, né, cara Que teve bastante melhorias, mano Lembrando que todas as novidades Que estão no PS5, rapaziada Estão aqui Tanto o Hypermotion Todas as novidades do modo carreira Então a gente nem precisa analisar, tá ligado? Nem precisa trazer vídeo Que nem eu trouxe ontem do PS4 Porque tudo que tem no PS5 Tem aqui, tá ligado? Eu só queria analisar com vocês A questão gráfica do jogo, rapaziada A questão gráfica Como é que tá a gameplay Se tá parecida ou não com o PS5 Porque de restante Fora a gameplay Tá tudo a mesma coisa, tá, galera? Mas eu já quero deixar claro isso Mas caso você esteja pensando Esteja com o Xbox Series X Series S, né, cara Seja pensando em comprar o Fifa Mas tá com medo da versão Ser muito inferior ao do PS5 Ou tá querendo comprar O Xbox Series S Pra rodar o Fifa Pra jogar o Fifa também Uma versão parecida com o do PS5 Mano É bom, rapaziada Vocês acabaram de ver uma gameplay aqui Agora vai muito da sua opinião Se você acha ou não Que vale a pena, rapaziada Vou ficando por aqui, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Lembrando, rapaziada Clica no gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Do que eu tenho pra trazer pra vocês Muito conteúdo de Fifa e PES Ou você vai conferir aqui no canal Então se inscreve aqui abaixo Não perde tempo E me segue também na boia Que nós vamos trazer uma live bem bacana Jogando Fifa hoje Rapaziada, Fifa 22 Esqueci até de falar no começo do vídeo, né, cara? Só que sim Vamos trazer uma live bem legal Tá aqui no primeiro link na descrição Me segue lá que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Ficando por aqui, rapaziada Até a próxima E... Falou! Falou! Tchau.